Esse latifundiário que está aí, que tem aqui casas vazias para passar o fim de semana para as caçadas e para os amigos deles, que exploraram este povo durante anos e anos, os vossos pais, os vossos abórios... Estão de acordo com a cooperativa? As pessoas estão de acordo? Levante-nos os braços. Isto tem um valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa, a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, no bocadinho que lá tenho. Não tenho de ir comprar outra, e depois dessa outra fica a ser da cooperativa, e depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Gostava de te representar, portanto é ser ator. Mas não deu. E eu acabei por ser o ator da minha própria vida. Olha o xeruto! O Thomas necessitava de conflito, e necessitava de dramatismo, que justificasse uma peça cinematográfica. Quando os acontecimentos não correspondiam minimamente àquilo que ele achava que ficava bem na imagem, ele organizava-os. Ora, portanto, vamos entrar. Por hoje, vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Hã? Vamos entrar agora, pá! Vamos! Vamos entrar! Obrigado.